Viktor Orban e Vladimir Putin encontram-se esta terça-feira em Moscouvo, mas ainda antes de acontecer, a reunião entre o primeiro-ministro húngaro e o presidente russo já dá que falar. Para alguns eurodeputados e analistas, põe em causa a política europeia comum, numa altura em que o Bloco Europeu procura uma posição conjunta sobre o reforço da presença militar russa junto à fronteira com a Ucrânia. Viktor Orban fala em objetivos diferentes. Durante o encontro, gostaria de lembrar que neste período difícil, com aumentos de preços de energia, podemos ampliar a quantidade de gás natural à nossa disposição, que foi acordada nas relações russo-húngaras. Na semana passada, os ministros europeus dos negócios estrangeiros disseram ao presidente russo que haverá sanções económicas se a Ucrânia for invadida. Num gesto de apoio, uma delegação do Parlamento Europeu rumou a Kiev. A eurodeputada Nathalie Loazó espera que Orban não coloque em causa a Unidade Europeia. Não temos qualquer dúvida. Vladimir Putin está a tentar dividir-nos. Espero sinceramente que Viktor Orban perceba o que está em causa e que se mantenha fiel à mensagem de unidade da União Europeia. Este especialista de um think tank financiado pelo governo húngaro desvaloriza a teoria do risco da visita de Orban. Não penso que Viktor Orban tenha de representar ambos os interesses. Ele tem de representar apenas um interesse, o da Hungria. E os interesses da Hungria coincidem com os interesses da União Europeia e da NATO. Por outro lado, os partidos da oposição na Hungria pediram a Viktor Orban para cancelar a viagem a Moscovo. Temem que se possa tornar numa traição aos interesses da Hungria e da Europa.